A gente conversa agora com o Gessner Oliveira, que é economista e sócio da Gol Associados. Vamos abordar esses dados aí que saíram do PIB. Bom dia, Gessner. Obrigada pela sua participação aqui no CNN Money. Muito bom dia. Bom dia, Priscila. Bom dia, Thaís. Prazer participar aqui no CNN Money. Gessner, ontem, então, saiu esse resultado acima das expectativas do PIB. O mercado previa uma alta da economia, um crescimento da economia de 0,9% no segundo trimestre. Veio, então, um crescimento acima do esperado. Eu escutei de alguns economistas que as principais razões foram reabertura plena das atividades, que começou a fazer mais efeito na economia no fim do primeiro semestre, mas também as medidas que foram adotadas pelo governo. A minha questão é como parte dessa recuperação veio também desses impulsos feitos pelo governo. E a gente sabe que as contas não permitem mais muitos impulsos para o ano que vem. Você fica do lado dos economistas que são otimistas, que acham que esse impulso vai permitir que a economia também caminhe bem no ano que vem? Ou você está mais próximo dos economistas mais pessimistas, que acham que essas medidas fazem um efeito temporário, o ano que vem deve ser um ano mais desafiador para a economia? Olha, Priscila, eu, na verdade, não fico nem com um grupo nem com outro. Eu acho que nós temos as medidas que o governo adotou, sobretudo o aumento do Auxílio Brasil, ainda não tiveram todo o seu efeito sobre a economia. Então, nós ainda veremos mais efeitos positivos sobre a economia. O que, na minha visão, que nós estamos assistindo, é de um lado, como você falou, a normalização da atividade econômica, para o que a vacinação teve um impacto muito importante. Curiosamente, o Brasil é um dos países que mais vacinou, e algumas regiões, sobretudo no sudeste, no estado de São Paulo em particular, se a gente compara com o resto do mundo, isso teve uma taxa de cobertura elevadíssima. E quando a gente olha o setor de serviços, essa normalização teve um impacto bastante grande, um impacto bastante grande no emprego também. Do ponto de vista da formação bruta de capital fixo, do investimento que teve uma melhora, houve também uma certa normalização do cronograma de planos de investimentos das empresas. Vamos lembrar que houve alguns atrasos, algumas dificuldades com gastos de capital em função das sequelas da pandemia, em função das várias dificuldades de insumos, de matérias-primas, etc. Então, essa regularização, normalização do gasto privado, impulsionou a economia, e nós ainda veremos impulsos positivos advindos das medidas de estímulo ao consumo das famílias, sobretudo com o Auxílio Brasil, envolvendo famílias mais pobres, com grande propensão a consumir. Então, eu acho que isso nós teremos. Agora, quando chegar o ano que vem, aí o efeito da política monetária e também as dificuldades no lado fiscal é que realmente vão colocar maiores dificuldades para a economia. Eu diria que a gente ainda tem, ao contrário da previsão do início do ano, que muita gente achava que ia ser uma catástrofe, recessão, etc. A gente está com um bom crescimento, uma projeção de 2,9% para esse ano é bastante razoável. E para o ano que vem, eu diria que a gente terá muitas dificuldades macroeconômicas em função da fragilidade do lado fiscal, e isso colocará alguma restrição ao crescimento. Oi, Gessner. Gessner, ontem teve gente fazendo comparação, dizendo que a economia dos Estados Unidos, que o Brasil estava crescendo mais que os Estados Unidos, que olha, veja bem, estamos saindo na frente e tal, como se fosse um feito de efeito prolongado, né? Um trimestre com resultado diferente nos coloca à frente da maior economia do mundo. Eu queria um pouco te ouvir sobre essa comparação, porque como eu falo aqui algumas vezes, o Brasil já teve a proeza de entrar em recessão quando o mundo crescia. A gente vai ter a proeza de decolar, como diz o ministro Paulo Guedes, quando o mundo inteiro estaciona? Eu acho que não, Thaís. Algo que a gente fica contente quando o resultado do PIB é melhor do que o esperado. A economia tem alguma reação, uma reação modesta da economia. E a gente precisa colocar em perspectiva que um crescimento de 2,5%, 3%, etc. É um crescimento bom, é bem-vindo, só que, digamos, não é nada exuberante. E também não dá para a gente comparar um trimestre apenas, né? Acho que não dá uma base de comparações. Teria que olhar um período um pouco maior. Não há essa perspectiva de uma decolagem da economia para um crescimento sustentável. O que nós estamos vendo, e é muito positivo que isso esteja ocorrendo, é uma normalização da atividade econômica. A gente vinha num patamar pré-pandemia entre 1,5%, 2%. A gente está vendo essa reacomodação e a gente está assumindo isso. E quando a gente projeta o ano que vem, as circunstâncias, infelizmente, externas e domésticas serão mais difíceis. Do ponto de vista externo, o que se prevê é uma desaceleração da economia mundial no melhor cenário, né? Evento aí com um certo risco de uma recessão mundial. E quando a gente olha no plano doméstico, uma dificuldade grande do ponto de vista das contas públicas, do ponto de vista do rearranjo da política fiscal para fazer caber o aumento nos programas sociais e outras medidas que foram adotadas. Então, eu acho que a gente precisa ser cauteloso. É claro, um bom resultado a gente celebra. Mas é preciso ser cauteloso. Não dá para dizer que o Brasil está decolando e os Estados Unidos estagnando. Jesner, muito obrigada pela sua participação aqui no CNN Money. Até uma próxima. Boa sexta-feira. Até uma próxima. Um ótimo dia para todos.